nossa senhora essa aqui tem que jogar só delay só no delay certinho já peguei o ângulo se ela ficar ali eu estouro ela na fossa essa eu vou gravar e essa daqui eu vou enviar eu acho clicando no canal vai ter feleguinho pagando papo não 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 acertou nenhum não 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 não